Pessoal do canal, pra você aí do outro lado que já não aguenta mais aquelas noites de sono mal dormidas É, eu sei como é que é isso Então eu apresento pra vocês esse colchão que é muito top É líder de venda, tanto na nossa loja quanto no nosso site Ah, e se você ainda não visitou nosso site, aproveita pra visitar agora www.estrelamobis.com.br E que colchão eu tô falando? É do colchão anjo Esse colchão de casal top demais Com essa superfície aqui, ó, bem desenhada, bem bacana, né Com essa estrutura aqui, ó, muito top E olha esse conforto, fala sério, né Então eu convido vocês pra dar um pulinho em uma de nossas unidades físicas Tanto em Madureira quanto na Barra e conferir esse colchão de perto